E aí galera, eu sou o Ney Jesus e esse é mais um Dicas de Produtos EP Fishing. Hoje trouxe pra vocês um lançamento do EP Fishing que eu adoro, moçada, e fizemos ele mais encorpado agora. É o protetor de carretilha de neoprene EP Fishing. Eu faço ele em dois tamanhos, essa para as carretilhas de perfil baixo menores, aqui no caso eu peguei uma metâneo aqui ó, carretilhas menores ou médias no tamanho 50, 70, 150, fica bem legal. Se vocês vestem ela aqui ó, aqui ela tem a partezinha mais larga, então ela funciona tanto pra carretilha que é mais alta ou mais baixa, ela encaixa certinho. E essa parte aqui a gente faz justamente com as carretilhas novas, todas elas tem esse ressalto aqui embaixo. Então se não tiver essa parte aqui, esse ressalto acaba não ficando protegido. Então aqui ele vem esse velcro, cobre todo o ressalto da carretilha, das engrenagens, e essa argolinha é pra facilitar colar e descolar. Então fechou aqui, aqui tá uma metânea, como fica legal, veste muito bem, protege muito bem a carretilha. E o tamanho maior é usado pras Big Game. Aqui eu peguei uma carretilha Big Game da Sante pra colocar pra vocês o mesmo esqueminha, um velcro grande aqui que fica legal. Veste na carretilha perfeitinha, tanto o lado direito como esquerdo, tá? Essa partezinha maior vem em cima da engrenagem aqui, e essa alcinha funciona pra vocês colarem. Então veste muito legal, dá pra vocês usarem inclusive com a carretilha na vara, tá? Então pode usar tanto ela separadinha pra vocês colocarem na caixa de pesca, na bolsa de pesca, como dá pra vocês usarem quando a carretilha tá montada na vara. Então aqui vocês veem o mesmo esqueminha aqui, abre bem ela, veste encaixando certinho a lateral da carretilha aqui, ó. Encaixou aqui, vestiu certinho a lateral da carretilha do lado contrário da manivela, encaixou aqui, em seguida passa o velcro aqui em cima da parte da engrenagem da carretilha, em seguida trava bem travadinho, fica bem protegido sua carretilha. Muito legal! O protetor de carretilha EP Fishing realmente funciona muito bem, moçada. Vocês encontram somente no site da Empora da Pesca, produtos EP Fishing, produto de qualidade, desenvolvido por mim, pescador com os sofrimentos que a gente tem no mercado. A gente falta, sente necessidade de alguns produtos, e a gente acaba desenvolvendo pra vocês com muito carinho. Valeu, moçada! Não se esqueça de se inscrever aqui em nosso canal, dar aquele like, nos seguir em nossas redes sociais, e até a próxima. Valeu!